Vamos aplaudir a quem é o Deus, o Glória de Deus, vem aqui meu amor, vem aqui minha querida, linda, maravilhosa, ai minha querida, que coisa mais linda, você quer receber o Senhor Jesus, saber morar no teu coração, põe a mão no teu coração, meu amor. Eu te recebo, te recebo, para o teu nome, meu filho, completo, ferreira, pinto, te recebo, como meu Senhor, como meu Senhor e meu Salvador, escreve o meu nome, escreve o meu nome, no livro da vida, no livro da vida, que eu nunca mais, venho me afastar, venho me afastar, da tua vida, Jesus, eu te amo, entrego a minha vida, entrego a minha vida, na tua irmã, na tua irmã, e venho me afastar, 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 venho me afast